Get ready for the next battle! Coração ardente, mas cabeça fria. É que é tio justo? Round one. Fight! Vambora! Coração ardente! É maldade! Hora de fazer valer a pena! Round two. Fight! Mãe! Coração ardente! Coração ardente! You ready for that? And a human side. 두�uma back andpra. Hora de fazer valer a pena! Os feios da vitória estão a nosso favor. Esse é o seu último jogo Hora de fazer valer a pena Os ventos da vitória estão a nosso favor Esse é o seu último jogo Hora de fazer valer a pena Hora de fazer valer a pena Hora de fazer valer a pena Hora de fazer valer a pena